E aqui em Três Lagoas, as crianças com mais de 5 anos, gente, já vão receber a vacina contra a Covid, viu? Isso porque aqui em Três Lagoas ainda tem disponível aí 500 doses para aplicar nesse público-alvo. Sábado foi o primeiro dia de vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade com comorbidade em Três Lagoas. A campanha durou o dia todo, mas o ritmo com que crianças procuraram pela imunização não foi o mesmo. Das 630 doses disponíveis na clínica da criança, apenas 50 delas com este perfil compareceram ao local. Com a oferta de imunizantes maior do que a procura, a Prefeitura decidiu ampliar o acesso dos imunizantes para quem tem essa faixa etária e que conviva com algum familiar que possua alto risco de desenvolver o quadro grave da doença. A vacinação continua ainda na clínica da criança, conforme explica a secretária de Saúde, Helene Fúrio. Nós iremos nesse momento manter apenas um local para essa vacinação. Então ela continua sendo centralizada na clínica da criança durante a semana ou então até que chegue uma nova remessa. A vacinação dessa turminha ocorre das 8 da manhã até as 4 e meia da tarde. Para se imunizar, a criança deve estar acompanhada dos pais ou de um responsável legal, portando o documento oficial com foto, tanto do responsável adulto quanto da criança. E um laudo médico comprovando a comorbidade dela ou do familiar que vive na mesma casa. A vacina contra a Covid-19 que é aplicada em crianças não é a mesma que vem sendo aplicada em adultos. O imunizante aprovado para crianças de 5 a 11 anos apresenta diferenças na dosagem, na composição e na concentração do principal componente da vacina. A dose infantil equivale a um terço da que é administrada em pessoas que possuam mais de 12 anos de idade. Para minimizar possíveis erros de aplicação, o frasco da vacina Pfizer possui o rótulo na cor laranja, diferente do frasco para adultos, que é na cor azul. A dose também é menor, 0,2 ml. Essa criança precisa estar acompanhada por um pai ou então responsável legal. No caso desse pai não poder comparecer, nós disponibilizamos um termo onde esse pai consente com essa vacinação. Em relação ao laudo, não precisa ser especificamente um laudo médico, mas pode ser um exame, pode ser um laudo também, ou então algum outro documento que comprove que a criança tem aquela comorbidade. A vacinação para quem possui mais de 12 anos de idade continua ocorrendo nas unidades de saúde durante a semana e na central de imunização aos sábados.